Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tocar um pequeno improviso Fusion e vou parar o improviso para passar para vocês dois leaks que serão utilizados nesse pequeno improviso. Eu peço a vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação e fiquem ligados porque eu vou sempre lançar vídeos com pouco do que sei em relação ao Fusion para ajudar vocês no seu desenvolvimento também, tá? Então vamos lá, vou soltar o playback, vou colocar o playback na descrição do vídeo para quando vocês pegarem o leak, treinarem em cima do playback também. Vamos ao primeiro leak, em cima da penta do Mi menor acrescentando o Ablo Nude, um pequeno crumatismo do Dé ao Mi e outro crumatismo do sobemol ao Lá sininho. Vamos ao leak. Segundo leak, usando tape. Em cima do Mi menor também. Em cima do Mi menor também. É o primeiro leak com a velocidade normal. Mais uma vez. na vez... ... E eu seguro o link com a velocidade normal. ... ... ... Amém.